Um povo sem memória é um povo sem história. Essa célebre frase já diz tudo. Preservar, guardar a história, constrói um povo, uma cultura, uma nação. E nisso, o Paraná é um estado consciente e privilegiado. O Paraná virou província em 1853 e já em 1855 criou um arquivo público. São quase 170 anos de história guardados, preservados e, o melhor de tudo, à disposição da população. Vamos conhecer melhor, então, a história da história do Arquivo Público do Paraná com as nossas convidadas de hoje, que estão aqui com a gente, a diretora do Arquivo Público do nosso estado, a Cássia Cavalari Basso, e a Ana Paula Joukoski, a funcionária mais antiga do Arquivo Público, que trabalha lá há 21 anos. Eu sou Beto Pacheco, estou aqui com a Ana Tigrinho. Oi, Beto. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos saber um pouquinho das histórias do passado. Nossa, estou bem curiosa já. Estou bem curiosa. Então, já vamos dar oi aqui para as nossas convidadas. Tudo bem, Cássia? Oi, Beto. Tudo bem? Oi, Ana. Tudo certo? Bem-vinda, Ana. Obrigada. Bem-vinda também. Obrigada. Tudo bom para você. Olha só, um local com tanta história, histórias do passado, que a gente, as pessoas, muitas vezes vão lá para conhecer a história das suas famílias, né? Ou saber um pouquinho como era a vida naquela época. Mas tem uns fantasmas do passado que passeiam pelo arquivo também? Tem histórias pittorescas do prédio, assim, ou não? Ei, Ana, tem alguma coisa, um fantasma que passeia pelo arquivo? Ah, eu sempre comento, mas acho que é mais folclore das pessoas, né? Vai ser barulhos? É, às vezes acho que tem algum barulhinho, assim, aí começo a fantasiar. Mas acho que é mais folclore das pessoas que ouvem isso. Você sabia que nesse prédio onde a gente está, que é o Canal da Música, tem várias histórias? Você tem as histórias dos fantasmas que passeiam por aqui? É, mas a gente escuta histórias até, quando eu estava me falando ali, que os rapazes que ficam à noite, né? O da guarda. A segurança. A segurança, sempre ficam meio que, dependendo do arquivo que eles passam, ali perto do presidente, né? Ah, sim. É que alguma coisa acontece, barulhos, eles não querem de jeito nenhum à noite entrar na sala que fica o nosso antigo presidente. É que tem uma máscara mortuária, né? O que que é isso? Como que ela foi feita? Isso é estranho, né? A máscara mortuária é do presidente da província, que é o Zacarias de Gose e Vasconcelos. Ela é feita com cera e ela foi moldada na fisionomia dele no leito de morte. Sim. Inclusive, se você for no arquivo, você vai ver essa máscara e dentro da máscara, no interior, você vê até os cabelinhos, que provavelmente na hora que foram fazer o molde, né? Algum cabelo caiu. Então, muitas pessoas têm medo desse, dessa figura ou desse item lá do arquivo. Mas é mais, eu acho que é mais folclore do que é outra coisa. Mas é um objeto importante do arquivo, né? E retrata e mostra o presidente da província, que foi bastante importante e foi realmente o que criou, né? O arquivo público, pela Lei 33, no dia 7 de abril de 1855. O primeiro presidente da província, Zacarias de Gose e Vasconcelos. E é interessante também que é um recorte de uma época, né? Porque essas máscaras mortuárias era algo que era comum em alguns casos, principalmente com celebridades, com autoridades, né? Esse é um momento pré-fotografia, inclusive, né? Pra guardar aquele rosto, aquela memória. O Zacarias tem lá no Palácio do Gose e Vasconcelos um quadro dele assinando, um quadro gigantesco, assinando a emancipação política do Paraná. Mas ele foi realmente essa figura bem importante, que o nosso primeiro presidente, que hoje é um cargo de governador, no caso. Sim, na época, sim. E também foi o criador do arquivo público, isso pra nós é muito importante. É, quando a gente fala de arquivo público, inclusive, eu achei até interessante a gente começar falando dessa máscara mortuária, porque muitas vezes as pessoas podem entender como um local muito burocrático, onde, né? É só papel. É só papel. Mas não, a gente tava dando, eu tava dando uma olhada sobre todas as coisas que estão lá guardadas e a história do Paraná, né, Cássia? E, em especial, como eu falei na abertura, essa questão da imigração, de você descobrir, né, quem foram esses imigrantes dos registros que chegaram aqui. Sim, e além de ser aberto ao público gratuitamente, é como você mesmo colocou, Beto. Nós trazemos mais do que documentos. Nós trazemos a história. E, como diz o nosso secretário, que é o nosso arquivo público ali, é um departamento ligado à Secretaria da Administração e Previdência. O Cláudio sempre fala, todos nós temos uma história, seja ela direta ou indiretamente, dentro do arquivo público. E ali se prova isso. Porque é muito fácil o acesso. Primeiramente, nós vamos ficar muito felizes de todos irem até o arquivo público pra aproveitar, conhecer essa exposição que tá acontecendo agora, até o final de outubro. Imigrantes, que traz um pouquinho da nossa história. E lá, sim, como você nos traz, você consegue entender um pouco dos seus antepassados. Consegue também, algo bem bacana das pessoas saberem, que é tirar a tua certidão que também pode ser um dos documentos pra dar entrada, ou melhor, é um dos documentos pra dar entrada na sua dupla cidadania. E muitas empresas acabam cobrando por esse documento. E no arquivo público é tudo gratuitamente. Você manda um e-mail pro arquivo. As pessoas, o pessoal da pesquisa faz o levantamento. Se você preencher todos os requisitos, essa certidão é disponibilizada. Nós assinamos eletronicamente também. Então, não precisa reconhecer por cartório. Não tem custo mesmo nenhum. E você começa ali com um dos documentos mais importantes e dá a entrada na sua dupla cidadania. 100% gratuito. Um dos únicos arquivos nacionais no qual nós somos o arquivo... Entre o Brasil, o arquivo público do Paraná é o segundo mais antigo arquivo público. Só fica atrás do arquivo nacional. Então, é algo bem interessante pra todos saberem. E a gente fica muito feliz de poder ajudar a população. Que legal. Eu queria tentar entender de onde vieram esses documentos. Porque quando os imigrantes vinham, eles tinham um registro de entrada no Paraná. E são esses registros que estão lá? Sim, também. Os que desembarcaram em Paranaguá. E também os que fizeram o registro... Ana, você quer falar um pouco sobre isso? Que deram a entrada? Nós temos vários documentos de imigrantes. Alguns são os que deram entrada no porto de Paranaguá. Nós temos registro de hospedarias. Registro de entrada em lotes coloniais. Então, nós temos alguns documentos do Instituto de Identificação. Quando ele pedia a carteira... Posteriormente, pedia a carteira de identidade. Nós temos termos de naturalização. Então, nós temos vários documentos diferentes que podem tratar até do mesmo imigrante. Olha. E só pra gente, acho que, entender como que funciona. Porque, em um determinado momento, esses documentos eram documentos administrativos daquela época. Ou seja, eles eram absolutamente, digamos, úteis. A partir de um certo ponto, eles passam a ser quase um achado arqueológico. Como que funciona este acervo? Como que o contato para receber material... Como que é passado as coisas para o arquivo público? Tem uma tratativa com outros museus, com outras secretarias? Como é que funciona isso? Tem, sim. Tem os documentos que são os custodiados, que eles vêm de outras secretarias. É feita uma avaliação pela historiadora, pela bibliotecária, pela arquivista. No caso de documentos históricos, vem a relevância desse documento. Nós temos acervos e fundos públicos e privados. As pessoas, como os ex-governadores, o Moisés Lupio, nós temos acervo, a professora Cecília Vestefalem, são acervos públicos, privados, perdão, e os públicos que são do governo. Nós temos uma coleção, que são as correspondências do governo, que são 2.378 livros, a partir de 1853, onde trata do cotidiano do Estado do Paraná. Nós temos ofícios, telegramas, requerimentos, mapas, plantas, solicitação de imigrantes, pedindo uma pá, uma enxada, informações sobre escravos fugidos, relatórios do ensino público, na época, das escolas, mapas, a gente já viu desenhos de escolas, da planta de escolas, de cadeia. Então, desde 1853 até 1930. Inclusive, o brasão, ele se encontra num desses livros da coleção, correspondências do governo, onde tem o desenho que foi feito pelo... Alfredo Andersen, em 1910, que é o brasão, o primeiro brasão do Estado do Paraná. Um desenho original. Original, nós temos desenhado com lápis colorido, não sei bem se é um lápis colorido, mas deve ser um lápis próprio, uma aquarela, e que tem a assinatura do Alfredo Andersen. Que legal! Temos uma gravura do índio Guairaca, também, do Osaco Paraná. E até dentro desses acervos, é interessante algumas histórias. Por exemplo, antes, como era medido os terrenos. Por exemplo, eu tenho esse terreno, Ana, você é outra. Então, até onde a minha pedra alcançar, é meu. Nossa, tinha que ter força, então! Tinha que ter força. Os mais fortes, eram lápis maiores. E eram feitos esses registros em paróquias. Nossa! Então, são coisas diferentes que eram, que aconteciam antes, que é importante a gente saber nos dias de hoje. Seja qual for o acervo, a fonte que a gente esteja usando, você consegue entender um pouquinho pra hoje aplicar uma correção, algo melhor pra nossa história mesmo, né? Gente, é incrível isso. Eu fico imaginando, esses dias eu tava vendo uma entrevista com o Rui Castro, que é um dos maiores biógrafos do Brasil, e como que ele reconstitui épocas, né? De uma maneira tão perfeita, né? Lógico, é com um lugar desse que você vai lá e você vai entender. O pensamento da época mesmo. Exato! Até tem um... Você tava falando dessa questão dos escravos, escravizados, fugidos, né? Sobre um telegrama que teria sido enviado em 13 de maio pra anunciar a abolição da escravatura. Isso, em 88... É, em 1888. Em 1888 foi enviado o telegrama a um juiz, e esse juiz recebeu, e a Câmara Municipal da capital divulgou esse documento pra que fosse feito três dias de comemorações a esse grande dia que todos esperavam. E diferente de alguns outros estados que ficaram, receberam a notícia, né? Os... Preciosos, né? Aqui não. Aqui no Paraná foi festas de três dias de muita comemoração. E é muito bacana ver esse documento. Então, disponibilizar isso pra alguém que queira conhecer, queira entender e sentir a emoção, né? Do... Do valor desse telegrama. É... É extraordinário. Chega a arrepiar. É muito bacana. Realmente. E deve ter muita história mesmo. Você comentou da pedra. Essa foi uma grande curiosidade. Mas tem, inclusive, uma carteira de habilitação para carroça. É isso? Precisava de carteira de habilitação para dirigir a carroça? É, a gente tem algumas documentações referentes a... A... Automóveis, né? Tem carteira de chofer na época, né? Cada vez que a pessoa vai lá e vai fazer uma pesquisa no setor de pesquisa, às vezes ela vai com uma intenção de algum assunto e no fim acha outro. Então, é... É uma caixa de Pandora com o arquivo público. Vocês mesmos surpreendem. Sim, sim. Sim. Até interessante que é, por exemplo, a faculdade de... Faculdades, né? Do curso de Direito. Toda sexta-feira estão presentes no arquivo. Por exemplo, a UFPR. E é muito bacana ver como era antes para abrir um processo. Você vai fazer um boletim de ocorrência hoje. Você vai lá, dá o seu depoimento e pronto. Antes, não. Você precisava de 30 pessoas para conseguir abrir um boletim de ocorrência. Aí, é bem engraçado as histórias. É assim, a Ana ouviu falar que o Beto Pacheco entendeu que talvez aconteceu um furto na casa da Ana. É um telefone sem fio, ali, quase. É um telefone sem fio. Então, assim, mas é muito bacana. E é isso mesmo. Roupa era esse. Furto de roupa, furto de galinha, garrafa que sumiu do bar. Tempos mais simples, né? 30 pessoas para dar isso. Então, você vê os estudantes de direito empolgados com aqueles livros antigos lá. Nós temos documentos de 1687. Nossa. Então, é algo, assim, muito bacana. Muito interessante. E... Numa época que não tinha WhatsApp, né? Imagina. Não tinha. Nem telefone. Você tinha que ir até a casa de 30 pessoas bater na porta, entrar, tomar um café. Aí que começavam as sofocas, né? As sofocas. Convencer a pessoa a testemunhar em seu favor. E para provar, né? Que ele era realmente o culpado depois de toda essa gente, né? No meio. Então, e agora imagine, 30 pessoas. Tudo feito a pé. Você já pensou conseguir 30 pessoas? Exato. Então, na metade do caminho já até se desistia. Então, existe vários registros lá que a pessoa começou da entrada, mas não finalizou esse boletim de ocorrência. Porque será, né? algo óbvio. Sim. Mas é muito interessante. Ana, você lembra, assim, nessa sua trajetória lá de momentos que te surpreenderam no trabalho, de coisas que você acabou descobrindo em pesquisas ou pessoas que foram até lá buscar algo que te surpreendeu o pedido, assim? Porque é muita história ao longo desse tempo todo, né? Logo que eu entrei no arquivo, eu trabalhei no setor de pesquisa. Então, eu atendia o pesquisador, o cidadão que ia lá. É um caso engraçado que aconteceu. Não digo engraçado, né? Mas, assim, as pessoas ficaram meio preocupadas porque uma pessoa foi atrás de uma documentação que nós temos de um acervo que é da DOPS, Delegacia de Ordem Política e Social, e foi aberta. Fichas funcion... Fichas... Fichas... Policiais. Pastas temáticas e pastas por assunto, né? E a pessoa foi lá e pediu um. Só que ela estava com muito medo. Ela perguntou assim, eu não vou ser presa por conta da... Que ano foi isso? Ah, isso já faz lá com o que eu entrei. Logo, porque o acervo da DOPS foi liberado em 91, né? Então, depois as pessoas... Mas algumas pessoas tinham e chegavam lá perto... Mas já era um período já da democratização brasileira. Mas, às vezes, elas vinham até o arquivo e ficavam com medo. E a pessoa me disse... Agora, estou mais tranquila, mas fiquei com medo. Achei que eu vinha aqui fazer a pesquisa de uma outra pessoa, de algum parente, de algum assunto, e que eu ia ser presa. Então, tinha essas coisas assim. E, às vezes, até no caso de imigrantes, a pessoa... E uma pessoa perguntar sobre... Achar, fazer a pesquisa sobre uma família e chegava lá e encontrava um outro pesquisador com o mesmo sobrenome. Como a Cássia falou, às vezes a grafia modificava, mas, no fim das contas, eram parênteses. Aí se encontrava. Isso é bem interessante. É legal mesmo. Eu tenho curiosidade de pesquisar o meu sobrenome Tigrinho, né? Que também deve ter algum fundo ali, deve ter alguma coisa no Equipo Público. Sim, e Ana, você pode fazer isso tanto presencialmente como pelo nosso site. Pelo nosso site, você pode ali brincar com jogos de palavras, colocar o teu sobrenome como é assim, se escreve, como poderia ser escrito. Porque a gente entende que várias formas podem ser escritos. se hoje nós falamos e o entendimento é diferente, vai falar o sobrenome aí polonês, alemão, é um pouco diferente. Vou falar italiano, às vezes é um pouco mais fácil, mas ainda você escreve errado. Por exemplo, o meu mesmo, na parte de Cavallari, alguns são com E, outros com dois L's, isso vai mudando. Então você pode brincar com o teu sobrenome, que você vai, se for, se teve entrado, você vai achar ali, e com certeza achar outros familiares que você nem imaginava ser. Por que que eu tô dizendo isso? Porque tem uns que assim, ah, eu fui parente do presidente, eu fui parente do governador, sabe, se cruza. Quando vê, tem os parentes. É, é bem bacana, porque as pessoas ficam ali, sabe, pesquisando e falam, mas como, né? Até uma das nossas intenções, junto com a CEAP, é trazer um pouco das escolas pra dentro do arquivo público. Por quê? pras crianças começarem a entender e brincar com isso. Não sei se vocês, mas eu sou do tempo e também a minha filhada, então não é tão passado, tá, gente? É, que a gente recebia o dever de casa de falar, conta um pouco do... Conversar com a avó. É, do teu passado, né, dos familiares. E por que não trazer isso pro lugar que tem todas as informações exatas, todas as informações reais, e não machismo? Porque sim, às vezes a gente se confunde, até a minha avó tava conversando com ela sobre isso, ela tá aí perto dos 90 anos, e ela falou assim, olha, minha neta, eu não vou lembrar dessas coisas que você tá me perguntando. E é verdade, uns lembram, outros não, mas é entender um pouquinho da sua história e da sua essência, e por que não? É, ver que você é parente de alguém que você nem imaginava, ter um grau de parentesco. então é muito interessante isso, e é isso que a gente pensa e quer levar pras escolas aí em conversação junto com a Secretaria de Educação. Que legal, acho interessante, acho que por muito tempo o Arquivo Público foi pra pesquisadores, e hoje vocês estão abrindo realmente mais, tem inclusive as exposições, teve agora uma sobre imigrantes, vai ter uma sobre mulheres, teve sobre a Polícia Militar, então realmente é pra trazer as pessoas pra dentro do Arquivo Público, né? Isso, porque as pessoas precisam entender que a nossa história está dentro do Arquivo Público, e como você abriu, né, Pacheco, ninguém tem um futuro sem entender o seu passado, com outras palavras, mas o que a gente entende com isso? Os pesquisadores, sim, eram um grupo-chave, até na pandemia, a Dora sempre conta isso, nós fizemos apresentação num congresso muito importante em Brasil, na semana retrasada, e o Arquivo Público pela primeira vez, no Brasil, foi escolhido um Arquivo Público pra fazer a apresentação, e uma dessas apresentações é sobre, em época de pandemia, e nos Estados Unidos, um pesquisador estava construindo sua pesquisa pra fazer doutorado, e achou, dentro do nosso acervo, uma pesquisa, ele achou tão interessante que ninguém ainda tinha, ele recebeu por e-mail, né, assim que funciona, ninguém tinha feito desbravado tão bem esse tema, ele veio até o Brasil, em época de pandemia, o Arquivo Público estava recebendo com todos os cuidados, com todos os IPIs necessários, e ele fez o seu doutorado, a sua tese, em cima da nossa, do nosso acervo, e é nosso mesmo, né, não é a Cássia, não é a Ana, não é o governador que dá todo o nosso apoio, esse apoio pra nós, nosso secretário, não, é nosso, é de todos nós, de todos os paranaenses, que tem ali um cantinho pra se debruçar, entender um pouco mais, por isso veio as exposições, primeiro o Projeto Raízes, que é 100% online, esse projeto, todos os meses, nós trazemos assuntos curiosos, ou datas comemorativas, importantes pra cultura, e ali a gente viu a procura muito grande, e aí houve sim as exposições, que como Ana, você nos trouxe, teve 170 anos, perdão, da Polícia Militar, que foi muito bacana, muito interessante, misturou dois acervos, né, de vocês e da própria Polícia, isso, veio o Museu da Polícia Militar do Paraná, com cachorro empalhado, fadas, uniformes, foi fascinante, metralhadoras, e os nossos documentos, que é a lei da criação, e muito mais, e hoje tá com os imigrantes, e que é, tudo isso que a gente tá falando, fascinante, a gente tem passaportes lá, os primeiros passaportes que existiam, e um pouco de cada país, nós trouxemos, que nós conseguimos ali, semear, além dos imigrantes, os povos indígenas, que já estavam aqui, antes dos imigrantes chegarem, e a gente trouxe tudo isso, não só sobre imigrantes, e agora, no dia 22, só, voltando um pouquinho, que no dia 22, nós vamos comemorar, 80 anos, da Secretaria da Agricultura, que é o nosso estado, é agricultura, é o que a gente entende, então, nós estamos, né Ana, montando, essa exposição, em parceria com a SEAB, e dia 27, de novembro, mulheres, que vocês até trouxeram aqui, um pouco sobre, as mulheres, as empresárias, então, a gente quer trazer um pouco disso, a importância da mulher à frente, o diferencial, o olhar da mulher, e um pouco de cada história, que foi desde lá, do início, que a gente tem de 1674, e veio caminhando até os dias de hoje, mulheres e figuras de referência. Você estava falando, essa questão, é um arquivo nosso, do Paranaense, e não só dos Paranaenses de hoje, dos do futuro, e daqueles que já passaram, né, eu acho que é isso que é o mais importante, e quando a gente cita, algumas coisas importantes, ou, trouxeram benefício para a sociedade, é muito importante, mas também, é importante até a gente, acompanhar algumas coisas, que foram ruins, né, para que elas não se repitam, eu acho que a história, os arquivos, eles estão aí também para isso, para que a gente tenha esse, esse olhar para o passado, e falar, ó, isso aqui não pode, não pode acontecer de novo, a gente estava falando do DOPS, né, veja só, uma pessoa que foi com medo, depois de algo que nem existia mais, ela foi lá com medo. Mas eu também queria saber um pouquinho, acho que a Ana podia falar para a gente, de qual que é esse cuidado, de preservação desses materiais, porque é papel, que é algo que é absolutamente fácil, de degradar, né, frágil, quais são os principais cuidados, que tem no prédio, ou que vocês mesmos utilizam, para manter, todo esse acervo, bem cuidado. O setor que eu trabalho, é setor de preservação de documentos, a gente faz reparo, a higienização, e a condicionamento dos documentos, né, então a gente, além dessas, dessas atividades, nós fazemos o controle, é, da umidade, da temperatura, temperatura, a temperatura, de 18 a 23 graus, e a umidade, de 50 a 60, é, de umidade. Tudo monitoradinho, sempre. É, em cada área de guarda, ou depósito, a gente tem um termigrômetro, e são aparelhos que ajudam, no caso, né, é um aparelho, é, que mede a temperatura e a umidade, e temos também os desumidificadores, que ajudam. Curitiba tem muita oscilação de temperatura, às vezes está muito frio, muita chuva, então, se o ar estiver muito úmido, ele prolifera as bactérias nos papéis, né, nos documentos. E se tiver muito seco também, muito calor, começa a quebrar. Então, tem que ter um equilíbrio, entre temperatura e umidade. Nós fazemos esse controle, fazemos higienização nas salas, as salas, as áreas de guarda são fechadas, que seriam os depósitos, não podem, tem que ter um controle de luminosidade, não pode ter, as janelas tem que estar sempre fechadas, né, para evitar a entrada de insetos, qualquer tipo de, uma borboleta, às vezes até, sei lá, um rato, pode até aparecer, isso acontece, né? Manter, manter eslonge. papel atrai, papel atrai, imagina a traça. E todos esses documentos que a gente tem, a gente sempre faz, no caso da preservação, a gente faz todos, a gente acondiciona e trabalha sempre com papéis alcalinos, usamos, para conservação, nós usamos papel japonês, com uma cola específica, cola de metilcelulose, e com água deionizada, quer dizer, para fazer o reparo desse documento, se porventura ele estiver com rasgo, alguma coisa, a gente usa papel japonês, e a cola, que é a água deionizada, com o metilcelulose, faz essa mistura, e passa no documento, a gente faz acondicionamento, todos esses acondicionamentos, todos esses cuidados, sempre com papel alcalino, que é um papel que não estraga a folha, desse livro, desse documento, desse processo, para livrar da acidez, porque a acidez também estraga o documento. E o que pode manusear, quando vai algum pesquisador lá, eles têm acesso ao original mesmo, ou tem todo esse cuidado também no manuseio? É, se algum pesquisador for lá, e for utilizar o original, deve usar as EPIs, que seriam luvas, máscaras, que a gente pede, não ter comida perto, porque pode atrair uma barata, alguma coisa assim, e sempre, no caso, se a gente for fazer a limpeza desse documento, a gente usa a toca, a gente usa a guarda-pó, óculos de proteção, porque tem que, primeiramente, cuidar do funcionário, que está fazendo aquela higienização, aquele reparo, para ele não ficar doente. E o pesquisador também, tem que ter a máscara, a luva, porque o nosso maior bem, no caso do arquivo, é o documento, então a gente tem que, para ele durar mais 100 anos, como nós temos o inventário de Baltazar Carrasco dos Reis, que é o mais antigo, o documento mais antigo do arquivo, de 1697, a gente tem que cuidar, senão todo mundo vai lá, pega, começa a rasgar, começa a sujar, então é todo feito um controle. Interessante esse do Baltazar, a gente está falando muito de nome de rua de Curitiba, Praça, Praça Zacarias, o que que tem no inventário do Baltazar, pra ter até uma noção de como que era o Paraná no século XVII. Na verdade, o inventário é o rol de bens dele, ele coloca lá que ele tinha inchada, tinham terras, dizem, alguns registros dizem que ele morava no Barigui, perto do Barigui, aí ele tinha terras, coisas desse tipo, assim, cavalos, vacas. Mas até inchada vai no inventário. Nesse caso tem a descrição de inchada, de pá, então, pra eles tudo aquilo era, eram bem. Se eu fosse fazer hoje, eu teria um violão, playstation, meu carro. Três gatos, eu dei três gatos. Então, ia ser bem curtinho o meu inventário. Mas até complementando sobre preservação, vocês também que tiverem interesse de conhecer como é uma preservação, a gente também recebe agendando, nós recebemos as pessoas pra fazer essa capacitação, ou essa demonstração. Eu até acho interessante falar sobre isso, porque quando você imagina um local pra preservação, vocês podem imaginar um pouco diferente, mas é um lugar claro, lindo. Até a primeira vez que eu entrei, eu estou à frente do arquivo público, não faz um pouco menos de um ano, mas tinha um, vou falar uma borracha, Ana, mas vocês brinham comigo desses nomes não técnicos. E um ferro, uma borracha, e um ralador de queijo. Eu falei, mas o que que tá acontecendo aqui? Eles estavam lá ralando queijo, um ambiente descontraído, como é o arquivo, contando as histórias que eles estavam lendo. Então, assim, é algo muito bacana e diferente. Também pra visitar. É algo interessante pra você entender, apesar do ambiente leve e de risadas, qual é o cuidado que eles têm com esses documentos? Porque são documentos que são tratados, livros grandes, de mais de mil páginas, tratados página a página, com todo o cuidado possível sobre isso. Então, é um amor mesmo que os funcionários do arquivo nós fazemos com muito amor junto ao documento, junto à nossa história. E tem como mensurar esses documentos também? Vocês têm ideia de quantas toneladas de papéis, ou quantos metros de papéis você tem lá? Sim, olha, só pra vocês terem uma ideia, daria pra... Enfileirado, de norte a sul do Paraná, do estado. Esse seria a nossa quantidade. Atravessa o Paraná. É muito documento. É muita história. E além desses documentos de... Que a gente fala muito de texto. Papel. É, de texto e coisa escrita, né? Leis, né? É, tem outros tipos de documentos, assim, como... Vamos lá. Uma maquete. Isso, coisas que não sejam apenas textuais. Sim, nós temos várias plantas. Ana, quer falar um pouco? Maquete, nós temos uma maquete do arquivo. Quando ele foi inaugurado, tem uma maquete. Dele mesmo. Do próprio arquivo, né? Que ficava onde? O arquivo... É, lá, antigamente, né? Dizem os registros. Ficavam na Rua das Flores, perto da Secretaria do Governo. Depois, em... Depois foi pra Marechal Floriano. Lá em 1978, ele ficou na Rua dos Funcionários. Mas, em 89, houve um incêndio em setembro. Nossa! Um incêndio que começou... Alguns funcionários estavam almoçando e viram algumas chamas. Eles almoçavam na parte inferior e começaram a vir umas chamas no primeiro andar. Então, nesse incêndio, foi perdido, foi aproximadamente 90% de uma documentação do intermediário. Que seriam, neste caso, seriam documentos de funcionários e fichas físico-financeiras. Foram queimados também alguns equipamentos, a sala de pesquisa, móveis, né? Nossa! Aí, depois dessa época, ele foi transferido ali pra Cândido de Abreu, onde ficou provisoriamente por quatro anos, até que fosse construído o novo. Em 2001, foi construído o... Foi entregue, na verdade, esse novo prédio, né? E está lá desde 2001. Já são 23 anos. Com todo o projeto específico para arquivos, com janelas, com tampadas, áreas de guarda certas, com climatização, com o mobiliário apropriado, né? de acordo com as normas para se construir um arquivo. Sim. Todo certinho mesmo. Sim. Para armazenar com segurança agora. Até para evitar novos... Novos... Temos até um alarme e incêndio. Importante. Importante. Tem um cartão telefônico lá? As pessoas de hoje, acho que nem sabem o que é isso. Ficha? Ficha de telefone? A Ana, Pacheco, a Ana tem tudo. Na verdade, esses cartões telefônicos é de uma outra pessoa que deixou lá. Ah! Esse é da... Que é comemorativo, nós, inclusive, temos dois cartões em comemoração ao arquivo público. Olha... É, porque os cartões telefônicos eles eram todos temáticos, né? É, nos 150 anos não me falha a memória, então nós tivemos em duas... Em duas... Em dois tempos, né? Cartões telefônicos. E que ficaram até à exposição lá no arquivo. O jovem de 20 anos que está nos assistindo, pesquise aí no Google o que é cartão telefônico, para você ter uma ideia. Tem pessoas que faziam até... Inclusive fazem coleções. Eu lembro que as pessoas trocavam ali na região onde hoje fica na 15 o Correio. É. Na escadarida. É, na escadarida do Correio. Antiga sede dos Correios. O pessoal trocava em dia. Igual figurinha da Copa, gente. Igual figurinha da Copa, mas é um cartão de telefônico. Tão telefônico. E lá a gente tem fotos também, muitas fotos. Olha, isso é legal. Muitas plantas das escolas. Eu acredito que a maior parte das escolas do Paraná, as plantas se encontram dentro do arquivo público do Paraná. Até interessante, a parte do jardim ali do Palácio Iguaçu também se encontra lá quando eles estavam pensando como seria. Então, algumas modificações foram feitas. Máquina de escrever. Pessoal, alguns também não imaginam como é. Nós temos bastante máquina de escrever. Bastante modelos lá. Telefones. Então, é bem interessante. E vocês ainda recebem novos documentos e novos objetos? Como é que faz para doar? E até que período vai? Como que está a documentação de hoje, inclusive? Porque sai lei, sai decreto todo dia. Eles vão para o arquivo também? Como é que funciona? É, hoje é digital. Por exemplo, os decretos e leis. Então, eles não vão físicos para o arquivo público. A partir do momento que se transformou em digital, não se vai mais o físico para o arquivo público. E sim, nós recebemos tanto por custódia, né? Como a Ana explicou há pouco. E também de particulares. Então, é feita toda uma análise junto com a pesquisa para ver qual é o grau de importância da preservação para virar um documento permanente nosso. Então, ele é feito um estudo para ver se o arquivo público vai receber ou não esses documentos. Legal. Vou até adiantar uma... Eu fiz uma matéria, uma reportagem esses dias. Eu citei aqui os Correios, né? A Agência dos Correios ali no centro. E quando eu fiz essa matéria, um dos representantes lá me contou que, olha que curioso, como era um prédio federal, eles replicavam as plantas muitas vezes. Então, era o mesmo prédio em vários lugares do Brasil. Só que tem uma história, uma lenda que se conta que o prédio de Curitiba, na verdade, era para ele ter sido instalado em Fortaleza. E o prédio de Fortaleza aqui. E por que eles acham isso? Porque é o mesmo prédio. A única diferença é que o daqui, no miolo dele, assim, no meio dele, tem um teto que é lá embaixo. Ou seja, ele é inteiro, inteiro aberto para cima. E o de Fortaleza, o teto é no topo, é no último andar. Então, eles acham que aquele que seria para um local mais frio foi colocado lá e inverteram aqui. Olha, vamos levantar sem informação. Olha só, a história eu achei curiosa para trazer. Pessoal, queria agradecer demais a presença de vocês. Valeu, Ana. Valeu, Cassio. Queria deixar aqui, inclusive, espaço para que vocês façam um convite para as exposições e também para os canais de comunicação do Arquivo Público para quem quiser visitar ou tem interesse em participar. Pesquisar, né? Descobrir seu sobrenome. Esse foi o mais curioso. Sim, sim. Você quer passar o site, Ana? E o telefone certinho? O nosso telefone é 35219100. O Arquivo Público fica na Rua dos Funcionários 1796, ali no Cabral. E o nosso site é www.administração.pr.gov.br. E quero agradecer a oportunidade de vocês e da diretora de ter me trazido aqui. Foi ótimo. dizer que estou representando todos os funcionários do Arquivo Público. E é uma satisfação e uma alegria. Muito obrigada. É nossa alegria. É toda nossa. Obrigado mesmo, Cássia. Obrigada. Com certeza, muito obrigada. Obrigada em nome do Arquivo Público, da Secretaria da Administração e Previdência. E queria agradecer mais uma vez e fica o convite, então, a todos que puderem prestigiar a nossa exposição que está em cartaz, a exposição Imigrantes, que vai até o final de outubro e inicia-se dia 22 de outubro no andar de baixo do arquivo. Então, vão ser duas juntos que é a comemoração de 80 anos da agricultura que vai ser linda, incrível. Essa, a duração dela vai ser apenas 15 dias. A da Mulheres, que vai ser dia 27 de novembro, inicia-se dia 27 de novembro, porém, fica três meses em cartaz. A gente conta muito com a presença de todos, não só para a exposição, mas para entender um pouco mais do arquivo público. Se não puder ir até o arquivo, mande um e-mail, liga para nós que a gente com certeza vai dar um retorno o mais rápido possível. E muito obrigada mais uma vez, viu? Um prazer estar aqui. Foi um prazer nosso. Valeu, Ana. Valeu, Beto. Mais um para contar? Mais um, mais histórias, né? Mais histórias. Pessoal, isso aí. Semana que vem, sempre às quintas-feiras, mais notícia boa aqui no Paraná para você. Até mais. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri